Acho que a gente mereceu ganhar, isso está claríssimo. A gente tomou dois gols, dois faltas que me fizeram, não cobrou dois pênaltis claros. Muitas faltas eles fizeram, então acho que merecimos ganhar. Esse é meu... assim como eu vi o jogo, né? Agora em relação ao protesto do torcedor, nos trata do Zé Ricardo. A gente se sente perjudicado por tudo o que acontece dentro do campo. Mas o torcedor está chateado, com certeza, né? Eles vêm para ver a gente ganhar. Mas eu acho que no fundo do torcedor, acho que está que a gente dá vida dentro do campo, que a gente joga bem, mas acontecem coisas do campo que são inaceptáveis. E isso chateia um pouco. Guerreiro, até a sua comemoração ou a não comemoração ali no gol foi uma forma de protestar também. Algumas coisas que te incomodaram aí. Quem quer ver meu corpo? Aqui, ó. Estou me firmando aqui. Esse é futebol. Isso aqui é futebol? Vamos perguntar para o Gilson se é futebol. Chateia muito isso. Me deixa chateado. Acho que todos os meus companheiros também. A gente quer jogar futebol. A gente quer jogar bola. A gente não quer fazer falta normal dentro do campo. Mas isso no futebol. Hoje, em especial, durante 31 minutos, o Flamengo teve muito domínio. Você acha que nesses 31 minutos, talvez vocês pudessem ter resolvido a partida? Perderam algumas oportunidades importantes? A gente estava tendo chances. A gente estava ganhando tranquilo. Sem problema nenhum. Eles não tinham nenhuma chance de gol. Não tiveram nenhuma chance de gol. Só tiveram esses dois contra-ataques que fizeram duas faltas. E hoje não deu. E a gente, infelizmente, empatou o jogo. Hoje, a arbitragem foi fundamental para esse resultado, Guerreiro? Isso está claríssimo, né? Dois pênaltis, claros. Tá bom, o meu não pode tirar o meu. Mas o do Everton, no primeiro tempo, é claríssimo. Agora, em relação a isso, enfim, tudo o que aconteceu na partida. Uma oportunidade importante de encostar no Corinthians, que empatou hoje. De repente, o Flamengo poderia encostar um pouquinho mais. Enfim, difícil. Mas a gente tem que seguir trabalhando. Falta muito ainda.